Não me diga que não reconheceu ser bebê lá esmagando viaturas no noticiário noturno. O que você está construindo para ele agora? Um foguete espacial? Que eu quero 10 milhões de dólares por ano para o resto da minha vida. Deixe-me ver se entendi. Você acha que seu cliente, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, é em segredo um justiceiro que passa as noites fazendo bengal de criminosos com as próprias mãos e pretende chantagear esta pessoa? Boa sorte. Guarda isso.